Oi turminha do terceiro ano, vamos para a nossa aula diferente, a nossa aula divertida tão esperada de sexta-feira. Hoje a Rê trouxe uma experiência. Que tal uma atividade com uma explosão de cores, tipo assim, um prato psicodélico? A Rê vai passar os materiais, são materiais bem simples que tem em casa. O corante que a Rê colocou é um corante alimentício. Se você não tiver, você pode usar também tinta de impressora. Faz um pouquinho mais de sujeira, mas funciona também. Olha só que bacana! Tinta de impressão! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí pessoal, gostaram? Bem divertido, não é? Se diverte, aproveita o final de semana e descansa também. Um beijo, até a semana que vem!